Salve salve heróis! Dom Leon mais uma vez no canal Kingdom e dessa vez trazendo para vocês a última partida da MD3 aqui para tentar promover ao ouro. Hoje vocês vão ver o que eu tenho passado um pouquinho aqui, de travamentos. O jogo está meio estranho no meu celular, ele dá umas consumidas de MS, joga o ping lá em cima de vez em quando, mas está dando para jogar, está legal, está razoável e vamos ver se a gente sobe ao ouro ou não. Então, é justamente esta partida que vai definir. Então, para quem gosta de emoção, resolvi fazer justamente esta partida para vocês. Olha que legal, eu vou ser a última da PIC. Que ótimo, eu já vi que eu não vou jogar na jungle. Menos mal, menos mal. Pelo menos eu vou ser suporte. Não, não. O cara vai pegar a Sona? Ok. Então, beleza. Sona. Sona, Sona, Sona. Então, beleza. Vamos para a top lane. Como vocês devem estar observando aí, dos personagens que eu mais jogo, né, que eu mais atuei, temos dois top lane. Ah, o cara vai pegar a Dario, isso é sério? Ok, então, colega, você falou que a mid... Beleza. Eu não sei se eu pego o Lulu ou se eu pego o Kennen. Eu acho que eu vou de Kennen mesmo. É o que eu tenho jogado contra a Arya, meio chato, mas tudo bem. Vamos de Kennen. Pelo menos tem desengage. Vamos botar o somzinho do jogo aqui um pouquinho. Olha, o cara tem a Sona do Pentakill. Aliás, o Pentakill vai lançar uma música hoje, domingão aí. Eu estou gravando sábado, tá? Mas... Já sabendo que o vídeo está saindo domingo, hoje o Pentakill vai lançar uma música. Vai lançar na final da... Da LCK. Da LCK, não. Da LCS, né? Da LCS. Liga norte-americana. Quem será que vai ser o campeão da LCS? E quem será que vai ser o campeão da LCK também? Porque a Liga europeia está surpreendente. Na Liga europeia não será nem Feneric, nem G2. Porque as duas já foram eliminadas. Afinal, vai ser Mad Lions e Rogue. Quem será que vai levar essa belezura? E... também... na... na próxima... E também já tivemos a final da Coreia, né? Onde a Damwon fez 3-0. Damwon... fez 3-0 e... já era, né? Já acabou. Olha lá o meu EMS. Olha que bonitinho o meu EMS, ó. Aí, baixa. Baixa bem. Fica bonitinho mesmo. Daqui a pouco, estoura de novo. Que delícia, hein? Darius morrendo pra Yasu. Bom demais. Delicioso isso. Que delícia, hein, Ari. Pô, que delícia, hein, Ari. Bolada. Vamos lá, Ari. Mais uma brincadeirinha sua aí. Porionia. 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 Ah, o kleiner. Tá. Cu Die Warner. Cu dieryr... hum hum Olha a travada, olha a travada começando aí já. O que que ele tava fazendo lá dentro da Django do Xara? Tá maluco? Foi fazer o que lá? É necessário né, não tem nem o que ele faz. Nossa, ele conseguiu matar ela ainda. Aí ok né, aí ok. Nossa. Ela não tinha pego nível 5 ainda naquela hora, ela pegou 5 na base, tá bom. Talvez ela pegue isso aí na base agora, né? Isso espertona, vai. Toma um stun aí de bobeira ainda. Vai lá o espertona, isso aí. Obrigado pela assistência. Não, ainda não pegou nem vocês ainda, tá ótimo. O bom é que ela não sabe jogar Encanto, né? O bom é que ela não sabe jogar Encanto. Hora de atacar. Hora de atacar. Eu não sei porque mano, mas os Yordles são fofos. Como diz a Pop, não entendo Yordles fofos demais. Só que ela também é uma Yordle e é fofa pra carai também. Cade Yordle com a sua fofura. Fofura chegando. Essa é a melhor. Opa, me acertou. Boa. Tô bem, Ari. Eu não tô te entendendo, Ari. Você tá dando mão de um monte de farm, Ari. Isso não tem como dar certo. Merda, eu acertei o... Eu acertei o regenerador aqui. Que droga. Eu tô sem o Uchari. Óbvio que eu não vou ficar de cara exposta pra você, né? É o palhaço. Tchau. 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 é ulti, você gasta ulti também, tá? Regra da equivalência, por favor. Vamos respeitar a regra da equivalência. Nossa, mano, mas pelo visto só a nossa rota ainda está em pé, né? E ainda assim eu não sei até quando. Será que ele vai pular nela lá embaixo da torre? E aí, a torre aqui vai cair. O que o Dario está fazendo lá em cima, mano? O Yasuo empurrando tudo aqui. Ainda vai morrer no meio do caminho. Olha que delícia. E aí, o Yasuo já está um monstro, né? Tá, gigante. Quer soltar o ulti em mim, não? Deixa você ser maluco, Mastery. Sai daí, ô caralho. Puta merda. Mano, eu acho bizarro isso. O bicho está um monstro, e o Mastery consegue derreter ele de um jeito que eu fico, caralho, como? Não cuida da sua rota, ainda fica roubando a minha ou desgraça. Meu amigo, pra que esses engages malucos, mano? Pra que isso? Nossa, pra que isso, cara? Acabou. Acabou o MD3, ah, MD sim, quer dizer, com uma derrota. Desnecessário esse avanço deles, cara. É desnecessário. Com as outras rotas precisando ser empurradas, os caras fazem um negócio desse. Está certo, né? Olha isso, meu MS lá. Tipo, mataram a Arya. Não tinha necessidade nenhuma deles permanecerem do jeito que eles foram. Acho que esse é o maior problema, cara. Eu não sei jogar ofensivo. Eu só sei jogar defensivo. Meu estilo é... Como é que é? Estilo LCK. Meu estilo não é LPL, não. Mano, Darius. Maravilhoso. O Darius é maravilhoso. O Darius é maravilhoso. O Darius é maravilhoso. Beleza. Façam o que quiserem com esse Alistar aí. E assim, empurrando lá em cima. Mano, na moral, era para fazer o Barão. Por que que eles estão tentando levar a torre, cara? Por que que eles estão tentando levar a torre, cara? Cara, o Barão dá bônus para levar a torre. Eu não entendo. Eu não entendo o nosso jungle, cara. Realmente, eu não entendo. Eu realmente não entendo. Tipo, tinha três mortos. O jungle deles não vinha. Nosso jungle que deu a ideia de empurrar, cara. Não faz sentido nenhum que ele quis. Olha só. Olha só. Lá vai aqueles dois lá, né? Não defenderem de novo a mídia, cara. De novo eles dois não vão defender a mídia. Que beleza. Isso. Tá certinho. Certinho. Dando o Chaser no Alistar. Com o Ultimate. Preparem-se. Preparem-se. Mas essa Zaya é maluca também, né? Sai daí, Sona. Sai daí, Sona. Sai daí, Sona. Bate nele, caralho. Bate nele, caralho. Sem útil. Bate nele, caralho. Bate nele, caralho. Bate nele, caralho. Bate nele. Serviu pra... Pelo menos o Ignite serviu, né? Para matar o Jaws. Nossa, é um gênio. Ele realmente julgava Que Que os caras não iam ter visão lá Tá de sacanagem, né Os caras tinham controle Do mapa inteiro e ele achava que os caras Não iam estar lá Nossa, o que o Darius tá fazendo? Volta, volta, volta Porra, o time não volta, eu vou Pronto, eu tô sem útil de novo Nossa Vocês vão brigar com a raia mesmo Sabendo que ela tá forte pra um caralho Vocês vão brigar com ela mesmo Cara, limpa a rota lateral, desgraça Nossa, a gente tá sem visão no barão Puta merda A gente tá sem visão no barão Os caras estão aqui Iaço com a área Não vai dar certo Mata o iaço Mata a área Isso, ótimo Pelo menos isso Aqui embaixo A rota tá empurrada pra eles agora Ai, caralho É muito Minion Perdemos a torre Caralho, acumulou muito Minion Empurrou um monte de Minion deles Agora abriu todas as rotas pra eles Mano, era muito Minion Como é que acumulou tanto Minion assim? É uma morte Inquenciosa Toda das coisas Toda das coisas Pode ficar à vontade Esteja à vontade Está com a vai junto ainda Mano, eu vou ter que pular Não tem jeito Já era O time está ainda na região do dragão Com a rota empurrada pros caras O time está na região do dragão Ok, né? Meu amigo, estou quase morrendo aqui Morreu o time todo lado Que lindo Calma aí O ancião era Infernal ainda por cima Porra, que beleza Infernal Ainda era infernal Que beleza E assim termina A minha MD3 Gente O cara falou que a Midi pegou Darius Mano Tá aí Mal sucedida Nossa Mas perde tudo Caralho Perde tudo Caramba Uau Mas seria o único Que merecia o like Ali É O sono também jogou de legalzinho Mas esse Darius Meu amigo Se ele queria ser suporte Ele tivesse avisado Se ele queria ser suporte Da Da Kaiça Que desespero Bem, gente Então é isso Mais tarde tem videozinho aí Pra vocês também De Ragnarok Certo? Tá isso Valeu aí Abraço a todos E eu Fui Tchau Tchau